A investigação se iniciou após um roubo a uma empresa no dia 24 de fevereiro de 2024 na Avenida Itararé. No dia do ato, um dos criminosos acabaram sendo presos e, nesse momento, se iniciou uma investigação. Nessa manhã de quarta-feira, a equipe da Polícia Civil cumpriu mandados de busca e apreensão no Jardim Cidade Alta, Orlando Bacarim e também no Jardim Figueira, aqui na cidade de Apucarana. Foram presos três homens, um masculino de 27 anos e dois de 26. Esses jovens foram detidos no interior da residência e conduzidos para a 17ª Subdivisão Policial aqui da cidade de Apucarana. A nossa equipe de reportagem, então, conversou com o delegado-chefe, o doutor Marcos Felipe da Rocha. E é ele que nos traz mais detalhes dessa operação que resultou na prisão desses três jovens. Na manhã de hoje, nós demos cumprimento a mandados de busca e apreensão e mandados de prisão expedido pelo Poder Judiciário aqui da comarca de Apucarana após representação da Polícia Civil aqui da cidade. Essa investigação teve início após a prisão em flagrante que foi realizada na ocasião no dia 25 de fevereiro pela Polícia Militar, onde trouxe um indivíduo pela prática do crime de furto qualificado e esse indivíduo estaria cometendo esse furto em uma empresa localizada ali na Avenida Itararé. Os policiais militares, na ocasião, já manifestaram ali, conseguiram qualificar os demais indivíduos que teriam fugido da ação policial. E após esse flagrante chegar até a delegacia, esse primeiro flagrante foi enviado ao Ministério Público, ao Poder Judiciário, inclusive o inquérito já foi até relatado, coube a Polícia Civil a instauração do novo inquérito policial para apurar a participação e o envolvimento dos demais indivíduos. Corroborado ali, confirmando a participação desses indivíduos, conforme narrado pelos policiais militares no dia do furto, a Polícia Civil representou pela prisão e pela expedição de mandado de busca. Desses indivíduos, dois, inclusive, eles são suspeitos e investigados pela prática de diversos outros crimes de furto qualificado ocorridos aqui na cidade de Apucarana. Ciente dessa situação que vem incomodando bastante aqui os comerciantes, os empresários da nossa região, porque são furtos que têm prejuízos de grande volume, como foi esse caso ali da empresa da Avenida Itararé, que a vítima chegou a ter um prejuízo aproximado de R$ 23 mil, nós representamos pela prisão. O Poder Judiciário e o Ministério Público, sensível a essas investigações, ao que vem ocorrendo na cidade, expediu os respectivos mandados de prisão e de busca e apreensão na residência desses investigados e hoje, na manhã de hoje, nós demos cumprimento efetuando a prisão de três envolvidos na prática desse crime. Trinta e oito!